Esse aqui foi o nosso maior sucesso Estamos com o GDM Cloud Fiquei gravada pelo universo 100W Deu origem a mão dela, a Ana Maria Fez muita chance de casar Mesmo que se falava de amor Quais de amor? CRIMINAL Vamos juntos, para explicar o final de DPD, bem bonito. Meu amor, o sol de sol não apareceu. É o fim, a bendura humana. É o fim, a bendura humana. Vamos juntos, para explicar o final de DPD. É o fim, a bendura humana. É a pena erva, erva, o amor do céu é a última hora de erva Nunca venha ouvir, eu vou voar, sozinho a manter E no ano em alto, erva, desce o espaço que está aqui É a pena erva, erva, o amor do céu é a última hora de erva Com todos a barriga, ele passa o distante Afinal não há nada mais que o céu azul pra gente continuar Oh não! Sou pequeno em noite, eu mando a dançar Toda a terra, reducida a nada, nada mais Uh, um barriga, o mar se calcante de Mary Não estão nos... Não estão nos... Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos!